A bomba então é liberada de uma altura de 10 mil metros, para vocês terem uma ideia com uma capacidade, e olha o nome da bomba, little boy, garotinho, rapazinho é a tradução. Então o avião é no laguei, a mãezinha soltou o seu filho, com uma capacidade de explosão de 12 mil toneladas de dinamite, essa era a capacidade da bomba. Caindo sob Hiroshima, então ela foi detonada a 600 metros de altura, lançada de 9.600 metros, numa altura de 600 metros ela foi detonada, simplesmente em um segundo desapareceram 70 mil japoneses. E o senhor Yamaguchi, teve a sorte, de ter apenas um tipo, porque ele estava a 3 quilômetros de distância, a bomba em 2 quilômetros, de diâmetro, destruiu tudo, destruiu 92% de todos os prédios de Hiroshima. 92% é como a gente imaginasse um grande rolo compressor, passando por cima de uma cidade. E fora os outros mortos que iam ficando ao longo do tempo. E o senhor Yamaguchi conseguiu ir até a prefeitura, lá ele foi medicado, foi todo, porque ele teve queimaduras em todo o seu corpo, principalmente na parte superior, perdeu o timpa no esquerdo, perdeu todos os cabelos. Então ele foi socorrido, e no dia seguinte, ele ainda consegue, dentro daquele, ele mal sabia o que ia acontecer, ele não tinha noção, ele só viu aquele clarão. Para vocês terem ideia, o clarão, o chamado cogumelo atômico, atingiu uma altura de 9 mil metros. Lá dentro ocorriam ventos que variavam de 650 a 960 quilômetros por hora. A temperatura chegou a 5 mil graus, para nós termos uma ideia. E o senhor Yamaguchi saiu vivo, saiu queimado, e aí voltou para Nagasaki. Dois dias depois, ele consegue chegar em Nagasaki, que era a sua cidade. Chegando lá, todo cheio de ataduras, andando com dificuldade, pega a sua mulher e a sua filha, e se dirige ao estaleiro da Mitsubishi. Se dirigindo ao estaleiro da Mitsubishi, chega lá e começa a contar o que aconteceu. Que foi um clarão, uma luz tremenda, que consumiu toda a cidade, e o chefe, então, ouvindo aquilo, mal podia acreditar. Não conseguia entender o que ele falava. Ele falou, será que não dá para você... Menos, menos, né? Porque ele não poderia ter a capacidade de entender o que foi aquilo. Aí o seu Kioto senta lá na frente do chefe e começa a explicar, e aí vem uma informação de que um bombardeiro americano estava indo em direção a Nagasaki. Que, na realidade, não era para atingir Nagasaki, era para atingir a cidade de Kokura. Mas aí, como a cidade de Kokura estava com uma artilharia aérea reforçada, o avião teve que subir, e aí ele não tinha uma visibilidade de onde e como lançar a bomba. Então, olha só, a bomba era para ser lançada, a primeira que era para aqui, a outra foi para Hiroshima. E lá estava seu Yamaguchi. A segunda era para cair na cidade de Kokura, não em Nagasaki. Mas, como ele não tinha visibilidade, o segundo território, na escala de prioridade seria, então, Nagasaki. E aí, quando dizem que um bombardeiro está voando, chegando a Nagasaki, todos correm para os... as proteções, né? Me esqueci o nome agora. O abrigo antiaéreo. Então, todos correm para o abrigo antiaéreo, aí o chefe fala, você não vai? Não, eu não vou, eu vou ficar aqui mesmo. eu vou ficar aqui no estaleiro. E os amigos todos correm para o abrigo antiaéreo, para a sorte do seu Yamaguchi. Então, a bomba, também a 9 mil metros de altura, lançada e a 600 metros. Só que essa bomba, olha só como se chamava, Little... é... Fat Man. Fat Man, que significa homem gordo. porque lembrava o Winston Churchill. Foi uma... né? Coitado de Winston Churchill. Fizeram uma homenagem a ele. Por que que era... uma era a Little Boy e a outra Fat Man? Porque a Little Boy, ela tinha 3 metros de comprimento por 72 centímetros de largura. e a Fat Man tinha 3,20 por 1 metro e meio de largura. Então, era uma bomba gordinha. Só que a capacidade dela, a outra era de 12 mil toneladas de dinamite. Essa corresponderia a 22 mil toneladas de dinamite. pra vocês terem uma ideia. E aí o senhor Yamaguchi tá lá no estaleiro e aí cai de novo. Ao meio-dia do dia 15 de agosto, ou do dia 9 de agosto, a Fat Man. Com o bombardeiro Boxcar. E são dizimados imediatamente 39 mil japoneses. Nagasaki teve mais sorte porque a bomba, na realidade, segundo os especialistas, não gerou 1% da capacidade de fissão atômica que ela poderia fazer e destruir. É que Nagasaki, ela é formada por várias serras. Então, uma serra que corta a cidade ao meio, serviu como um anteparo, um divisor, para que toda a cidade não fosse destruída. A forma dela fez com que ela virasse, então, um caldeirão, uma panela de pressão, matando todos os japoneses. E o senhor Nagasaki, e o senhor Yamaguchi, sofreu apenas o deslocamento da energia gerada pela bomba, com o aquecimento, com mais algumas queimaduras, como todos foram feitas, como aconteceu com todos. E nós estamos vendo tudo o que foi feito em volta, todas as mentes humanas que foram direcionadas, para um malefício desse tamanho. E a gente verifica que o senhor Yamaguchi, e o senhor Yamaguchi, por incrível que pareça, ele sobreviveu, ficou, a sua filha se lembra que, aí ele teve dois filhos, a sua filha, se lembra que, até os 12 anos, ela se lembra do pai sempre envolto aí em ataduras, porque as queimaduras eram graves, e até que ele conseguisse largar todas, demorou um tempo. Mas o senhor Yamaguchi teve uma vida até que normal. Foi um do, ninguém consegue entender como é que a, a radioatividade não atingiu ele. Tanto que ele morreu aos 93 anos, com câncer, no fígado, no estômago, devido, mas isso, 93 anos, ele é um felizardo. Outros, não tiveram a mesma sorte. Por que que eu estou trazendo essa história? Para que nós tenhamos a reflexão de todos os males que, já ocorreram no mundo, e que nós, às vezes, nos esquecemos disso. A intensidade com que eles foram planejados, a argúcia humana, a frieza, o envolvimento de 300 mil pessoas, pelo menos, num projeto que ninguém sabia o que viria. e se nós voltarmos aos dias de hoje, a nossa vida, provavelmente, às vezes, na nossa vida, a gente não entende por que que algumas bombas atômicas caem simplesmente nela. é, é uma bomba atômica própria de cada um. Porque morrer significa, não apenas ser destruído por uma bomba, porque aqueles que partiram, Chico já dizia em um dos primeiros livros dele, já em nosso lar, ele citava a necessidade, a formação do plano espiritual que estava ali se movimentando, porque haveria uma guerra tremenda e que a espiritualidade teria que estar ali toda. da. Obrigado.